Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Após denúncia recebida na quinta-feira, 16 de julho, por volta das 9 horas da manhã, duas equipes da Polícia Civil formadas por seis policiais foram até a localidade de Galpões, cerca de 15 quilômetros da cidade de Camacuã, onde foi recapturado um foragido da Justiça. Trata-se de Alexandre da Silva, de 28 anos, natural de Barra do Ribeiro, que estava foragido do Presídio Estadual de Camacuã desde o dia 31 de maio de 2014. Além de ser qualificado em outras ocorrências, como acusado e suspeito, e até mesmo de ter atirado contra a Brigada Militar na localidade do Doradilho, em Barra do Ribeiro, ele é condenado pelo crime de duplo homicídio, ocorrido em 2007, no interior de Tapes, na localidade do Araçá Garcês, quando, na ocasião, Alexandre cometeu o assassinato de um casal. Alexandre foi conduzido a DP de Camacuã e, posteriormente, reconduzido ao Presídio Estadual.